Amigo Sozinho na mesa de um bar Procure encontrar outro amor E deixe pra sempre a bebida Não tenha no peito essa dor Esqueças aquela fingida Se ainda quiser ser feliz Não sofra por quem não te quer Não ame a quem nunca te quis Despreze aquela mulher Receba o conselho que dou Porque já sofri por alguém E agora tão feliz eu sou Porque encontrei outro bem Música 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 Música